Qual que é a principal surpresa, hein, Denis? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes do Band News FM. Uma noite, uma tarde, obviamente, que gerou muita expectativa pra essa convocação pra Copa do Mundo. Jogadores que vão, os guerreiros, né, que vão em busca aí do Hexa Campeonato Mundial. Eu acho que a grande surpresa aí, o Martinelli como atacante, eu acho que não é uma surpresa total, porque é um jogador que vinha jogando bem e o Tite tava monitorando, mas eu acho que o Daniel, né? Eu acho que o Daniel Alves, eu acho que é a grande surpresa. Eu acho que a hora que o Tite começar ali a comentar sobre os convocados, o nome do Daniel vai ser o mais citado, o mais perguntado, o mais questionado, porque o Daniel Alves jogou 12 jogos pelo Pumas no Campeonato Mexicano, o nível técnico muito abaixo do que esperava do Daniel Alves, tá praticamente aí um pouco mais de 20 dias só treinando no Barcelona, mas no meu entendimento, a convocação do Daniel Alves passa muito pela experiência. Ele é um cara que tem estrela, é um cara que vai ajudar muito nesse período de preparação e também durante a Copa do Mundo. Acho que muito mais pela questão de ambiente, de liderança do Daniel Alves, do que propriamente pela qualidade técnica que nos últimos meses realmente ele vinha jogando muito mal. Tite acertou ou errou ao convocar o Daniel? Cara, se a gente analisar... Você deu aí a justificativa. Se a gente analisar tecnicamente, a minha opinião, você tem que levar o jogador que contribua dentro do campo, eu acho que o Daniel vai contribuir pouco dentro do campo, então pra mim ele erra na convocação do Daniel Alves. Muito bem. Alguém mais sobre o Daniel? Eu tomei na cabeça. Absolutamente. Eu tinha certeza que ele não levaria o Daniel Alves. Eu disse aqui, eu disse aqui, eu falei que eu tiraria do ar, mas tava brincando, obviamente. Eu disse aqui, Denilson, tem uma justificativa. O grupo pediu. Pode ser? Não sei. É, assim, eu posso falar até com uma certa propriedade em relação ao Daniel Alves, né? E também acho que ele não vai ficar chateado com o meu comentário em relação a ele não achar que ele deveria estar na Copa do Mundo pela questão técnica. Se a gente analisar, que eu acho que é o que o Tite fez junto com jogadores, com comissão técnica no geral, esse lado estrela e esse lado líder, e aí ele tinha que estar. Porque aí contribui muito. Aí eu vou trazer um pouco da experiência que eu tenho, que tive, em jogar duas Copas do Mundo. Você ter liderança dentro de um ambiente de Copa do Mundo, que é um tiro muito curto, é importante. E o Daniel tem isso. Então a gente tem que também valorizar. No meu entendimento, a convocação passa só pela liderança dele. Então isso é importante dentro de um período aí, de um mês, um pouco mais de um mês, que ele vai estar ali junto com os jogadores da seleção.